Música Fala galera, aqui é o Maki do canal MakiLandia E pra você que gosta de um campeão versátil, com grandes poderes mágicos, que pode causar dano, curar, causar lentidão e botar todo mundo pra dançar Apresento pra vocês Sona, a Mestra das Cordas A Ordem Através da Música A habilidade passiva dela chama-se Power Short Quando ela conjurar 3 habilidades em sequência, ela vai ganhar uma aura E essa aura muda de acordo com a última música que ela conjurou Se ela estiver com a aura azul, ela vai ter o Estacato Que vai fazer com que ela cause uma quantidade de dano adicional muito grande no próximo auto ataque dela Se a última habilidade que ela conjurou for a aura verde Ela vai estar com diminuendo Que o próximo auto ataque vai fazer com que o campeão inimigo cause menos dano por 3 segundos E se a última habilidade conjurada for a aura roxa, ela vai estar com a habilidade Tempo Fazendo com que o alvo receba lentidão ao longo de 2 segundos A habilidade que é dela chama-se Hino do Valor Ela é uma espécie de skillshot de alvo travado, mas que tem um alcance moderado Na verdade quando você disparar, os dois próximos alvos serão prioridade para essa habilidade Lembrando que ela vai sempre procurar ir na direção de campeões inimigos E o foco dela é causar dano Utilize essa habilidade para incomodar os seus oponentes e colocá-los embaixo da torre A habilidade W dela chama-se Área da Perseverança Quando você ativar essa habilidade, você vai criar uma aura verde ali ao redor dela Vai curar os seus aliados E todos os campeões aliados que estiverem dentro da sua aura Receberão uma quantidade considerável de escudo E a habilidade E dela chama-se Canção da Celeridade Você vai aumentar muito sua velocidade de movimento E aqueles campeões que estiverem dentro da sua aura Também receberão um bônus considerável de velocidade de movimento Então vocês podem perceber que Sona é extremamente versátil Só queria relembrar para vocês galera Que quando você ativar a habilidade Q Os campeões aliados que estiverem dentro da sua aura Receberão um bônus de ataque adicional E a Ultimate chama-se Crescendo Crescendo tem um passivo e um ativo A habilidade passiva dela reduz o tempo de recarga das outras habilidades da Sona Fazendo com que ela possa executar as habilidades mais rapidamente E a habilidade ativa é um skillshot de largura considerável De uma velocidade muito boa Que atinge os seus oponentes e faz com que eles dancem por 1,5 segundos É excelente para começar as lutas Quando você precisar fazer algum combo com a Sona Utilize a Canção da Celeridade para você se movimentar rapidamente Logo em seguida utilize o Hino do Valor e dê um alto ataque Preferencialmente com o Power Shard carregado Você vai causar muito dano Você possivelmente vai ficar safe E ainda vai colocar os seus oponentes debaixo da torre com certeza Caso eles consigam te atingir Você tem aí a área da perseverança para estar se curando Falando de talentos aí Um talento muito bom para ela é Decreto do Senhor do Trovão Porque você vai querer dar bastante pouco nos seus oponentes e causar dano Então o decreto vai ser uma excelente escolha Já falando aí das runas Eu aconselho para vocês Marcas de penetração híbrida Que fazem penetração de armadura E penetração mágica Vão funcionar muito bem na mão dela Celo de armadura Treglifos de resistência mágica Para que você consiga apanhar um pouco e resistir E quintessências de poder de habilidade Você vai ter umas runas bem equilibradas E vai te ajudar bastante na fase de rotas Questão de itens Você sai na base com o Gumi do Ladrão Arcano Como você vai ser um campeão aí Que vai tentar estar sempre atacando os seus oponentes Fazendo poke Você vai conseguir roubar uma quantidade adicional considerável de dinheiro Então esse item é excelente para a Sona Assim que possível você evolui para a acerção da Rainha Gélida Que vai ter uma habilidade ativa Que vai liberar aqueles fantasmas Vai revelar os seus oponentes E vai dar lentidão Logo em seguida você faz um rubi da visão Para você poder colocar as sentinelas aí ao longo do mapa E ajudar a sua equipe com visibilidade Feito isso você vai para um grau profano de Atene Que vai te ajudar e muito na recuperação de mana Relembrando que Sona consome uma quantidade absurda de mana E também vai te ajudar aí com as suas curas Feito isso o sapato do feiticeiro vai te ajudar a ter mais penetração mágica E causar muito dano nos seus oponentes E aí lá para o final do jogo Você vai para um cadinho de Mikael Para que você possa ajudar os seus aliados E salvá-los de situações em que eles com certeza morreriam Porque a habilidade ativa do cadinho Vai remover todos os defeitos de grupo do seu alvo E ainda vai curá-lo E para fechar a build Coração congelado Porque se os oponentes conseguirem chegar perto de você Ou você tomar aí a linha de frente em algum momento Você vai ter uma aura que vai reduzir a velocidade de ataque dos seus oponentes E isso pode ajudar e muito a sua equipe Agora galera Falando em questão de counters Nossa Sona Ela com certeza vai ser uma boa escolha contra Venn Lutar comigo é como socar as sombras Não que isso faça diferença Contra as nossas músicas e nossas habilidades mágicas É o seguinte galera Venn tem um alcance de auto-ataque pequeno Então não é difícil você conseguir atingi-la Causar pouco e uma grande quantidade de dano E recuar em segurança Porém Sona é um pouco frágil Então tome cuidado com os anéis de prata da Venn E o condaner que é aquela habilidade que te empurra E se você atingir uma parede Você será atordoado e com certeza eliminado Segundo campeão que a nossa Sona é uma boa escolha É Jana A previsão de hoje é de tempo claro E de derrota para você Jana Nossa habilidade é canção da serenidade Pode nos ajudar a facilmente escapar dos furacões da Jana A ultimate dela não é muito preocupante Porque após ela arremessá-la Você pode contra-atacar com um crescendo aí Ainda mais porque Jana afasta os oponentes Mas os aliados permanecem ali Então você arremessa uma ultimate e põe todo mundo para dançar Fora que a nossa capacidade de pokear E como nós temos cura Faz com que Sona seja uma ótima escolha contra Jana E o terceiro campeão que a nossa Sona é uma boa escolha É Twitch Pare de se mexer Meus olhos ficam dos lados da minha cabeça Mesmo que eles ficassem na frente Twitch você não seria uma grande coisa contra a nossa Sona Nosso hino do valor é extremamente útil contra o Twitch Mas o nosso real poder fica por conta da área da perseverança Nós curamos e colocamos escudo em nós e nos nossos aliados Então se posicione próximo ao seu aliado E você vai praticamente acabar com a passiva do Twitch Que é causar dano real ao longo dos segundos depois que ele atinge um alto ataque Ou seja, qualquer tipo de cura contra o Twitch é extremamente prejudicial para ele Agora galera, quando estiver do outro lado um Trash Tome cuidado Existe vida, existe morte Então existe a mim E se você atingir do puxão na gente Trash com certeza nós estaremos mortos É isso aí galera Campeões que puxam, tiram você de posição ou te travam por muito tempo São um verdadeiro pesadelo para a Sona O condenar do Trash e se atingir praticamente você não tem muito o que fazer Apenas se você tiver um purificar ou algo semelhante para se livrar Porque ele vai te puxar, vai na sua direção, vai te arremessar para um lado, vai te arremessar para o outro Vai utilizar o ultimate e com certeza você será eliminado Segundo campeão que a gente tem que tomar cuidado é Blitzcrank Ossos são uma alternativa ruim E escolher uma Sona contra você também é O kit do Blitzcrank é perfeito contra a Sona Um puxão tira ela de posição Ela é um campeão frágil então pode ser eliminada rapidamente Fora que o combo do Blitzcrank termina com um silêncio com uma grande duração Isso é o suficiente para que o ADC que estiver junto dele Acabe com a nossa Sona de uma vez por todas Então tente usar a canção da celeridade Para que você não seja atingido pelo puxão Se for atingido você já sabe O terceiro campeão que a nossa Sona tem que tomar cuidado é Leona É melhor não olhar diretamente para mim por muito tempo E nem deixar você atingir a sua lâmina Zenith na gente Voltando galera, campeões que se puxam ou que posicionam-se sobre sua Sona Ou ainda possam fazer com que ela fique parada por uma quantidade considerável de tempo São preocupantes E a Leona é uma dessas Se ela te atingir a lâmina Zenith Ela vai te travar, vai se puxar para cima de você Depois vai te atordoar E aí a coisa vai ficar bem complicada para você O pior de tudo é que a labareda solar ultimente da Leona Pode ser arremessada a uma distância considerável Então mantenha esse movimento e evite a qualquer custo que a Leona te atinja Para que você não seja eliminado rapidamente E agora falando da história da nossa Mestra das Cordas Sona foi encontrada num orfanato junto de um instrumento misterioso Que é esse instrumento musical que acompanha ela A princípio as pessoas ali que cuidavam dela achavam que ela era inteligente, quietinha, bonitinha Mas depois de um tempo perceberam que na verdade ela era muda Ela não conseguia produzir nenhum tipo de som E isso dificultou e muito que ela fosse adotada Os anos foram passando e aí vira e mexe o pessoal tentava vender aquele instrumento musical que estava com ela Para tentar conseguir um dinheiro ou alguma coisa ali para a própria Sona Mas misteriosamente esse instrumento sempre voltava para junto dela Foi então que uma mulher chamada Lestaria Bulive descobriu sobre a Sona Foi rapidamente lá para o orfanato, adotou a Sona, deixou uma grande quantidade de dinheiro E levou ela para ser ensinada na música E foi ali que a Sona recebeu seu treinamento estabelecendo uma conexão profunda com seu instrumento E podendo tocá-lo para que atinja corações ou destrua objetos, coisas ou pessoas E ficou famosa pelas suas magníficas canções que podem tocar o coração até das criaturas mais cruéis É isso aí galera, nosso vídeo de hoje fica por aqui Se ele foi útil de alguma maneira, por favor dá um gostei Ah, queria lembrar vocês aí que os counters e os itens são uma sugestão Se você joga de Sona e puder colocar aí pra gente alguma outra dica, counter, build, por favor E se você ainda não for inscrito no canal, convido você a se inscrever E se você também assiste do dispositivo móvel, coloca o sino aí pra você favoritar a gente E sempre que a gente soltar um vídeo, você ser notificado O link dos nossos parceiros está na descrição Um grande abraço e lembrem-se, vocês são OP! Servos boçais, faça o sol se pôr